11 de junho de 2014 chegando aqui em Budazates, está aqui ó, a roda d'água, tradicional ponto político aqui ó, na entrada e debu, aí, olha lá a placa em Budazates, aqui várias casas de imóveis, está aí ó, o imperador, a arca de Noé, quem mais, está aí, Budazates, chegando em Budazates, chegando em Budazates, chegando em Budazates, chegando em Budazates, e aí